pessoalmente, tá bom? Maravilha? Combinado? Se inscreve. Hoje é o último dia. Avisa aí o seu parente, seu amigo, seu vizinho, sua filha, quem sabe um deles tem sorte. Você, né? Já se inscreveu? Não, vai lá. Um problema em cima do outro. Ah, isso mesmo. Um problema em cima do outro. Lembra daquele aterro sanitário onde um trabalhador morreu depois que uma pilha de lixo caiu em cima dele? A gente mostrou tudo aqui no BG. Um drama sem tamanho pra família. E depois dessa tragédia, o lixão voltou a dar problema. Os moradores reclamam que depois do desmoronamento, o cheiro, que já era ruim, piorou de vez. Ficou insuportável. Quem tem mais informações pra gente é a Thaís que tá aí com a aula. Tá aqui? Tá aqui, Thaís. Vem cá, conta pra mim, Thaís. Ô, Jasmo, o cheiro tá insuportável, viu? A nossa equipe de reportagem esteve mais uma vez em Fazenda Rio Grande, conversando ali com os moradores do bairro Santa Terezinha. Jasmo, realmente tá difícil. A gente ficou um tempinho ali durante a manhã. É muito desconfortável você respirar com esse cheiro forte. Aí, se você tem um cheiro forte causado por conta do deslizamento, por outro lado, tem também esse incômodo gerado por esse produto que tá sendo jogado pra amenizar o odor. O morador faz o quê? Fecha a janela, tenta se proteger. Jasmo, mais uma vez, a equipe do Balanço Geral foi chamada. Nós fomos mostrar esse problema que é vivido pelos moradores. Acompanhe na reportagem. A dona Noeli conta os sintomas que passou a ter nos últimos dias. A gente tem muita irritação nos olhos, irritação na garganta, ardência na garganta, sem contar náusea, dá muita náusea. Tanto como o cheiro do lixão, enfim, e mais esse produto que eles estão soltando. Isso chega a ser, sabe, inime o apetite do povo, ninguém mais consegue nem comer mais. Eu tenho um filho que tem um desce especial, né? Ele reclamou pra mim de manhã, mamãe, eu não posso mais abrir meus olhos, mamãe tá ardendo muito. No domingo, os moradores protestaram em frente à empresa responsável pelo aterro de Fazenda Rio Grande. Gente de várias idades que já não sabe mais o que fazer para amenizar o cheiro forte. A nossa intenção aqui é um protesto pacífico, não temos nada contra funcionários da ESP. Nós temos contra a ESP. O mau cheiro começou depois de um deslizamento que matou um operador de retroescavadeira no dia 25 de junho. O corpo de João Cubes, de 41 anos, foi encontrado dois dias depois. O trabalhador deixou quatro filhos. Segundo moradores do bairro Santa Terezinha, o cheiro já incomodava. Mas ficou insuportável depois do deslizamento. Foi terrível, ficou super pior ainda, entendeu? Antes ninguém nem reclamava muito, mas agora todo mundo reclama. Portanto, você pode ver pelas baixas cenárias que a gente tem na cidade. O Elias conta o que os moradores estão fazendo para tentar escapar do cheiro forte. As pessoas trancam uma casa, colocam bom ar e ainda mesmo assim dentro da casa a situação não melhora. A empresa passou a usar inibidores de odor para amenizar o problema. Mas mesmo assim, o cheiro está incomodando demais. E segundo os moradores, para piorar a situação, urbús começaram a aparecer nas casas, atacando os animais. Nesse áudio, uma vizinha alerta os moradores. Nós acordamos com o urubu dentro do pátio do novo, ali em cima da casa, dormimos em cima da casa. Estava tentando, se eu não tivesse fechado o cachorrinho, né? Mas eu fechei o cachorrinho na garagem, senão ele ia pegar o cachorrinho. A dona Antônia conta que ficou doente depois que um caminhão pulverizador passou perto dela. A gente não sabe que produto é esse, só que é muito forte. Eu tive muita dor de cabeça, a minha garganta eu senti que estava inchando, que estava assim, fechando. Aí chegou o ponto de eu ter que tomar um antialérgico. Está muito difícil viver aqui. Os moradores fizeram o abaixo-assinado, que já tem mais de 400 assinaturas. Para que a gente possa ter uma resposta de uma audiência pública, para que o município venha convocar os 29 municípios do consórcio da extraambiental, para que eles venham dar uma resposta para a população de Fazenda Rio Grande. É insuportável. Realmente insuportável. É insuportável. Para nós que fomos produzir essa reportagem, é muito desconfortável, Jasson. Dá uma sensação estranha, dá ânsia. É muito difícil o que está acontecendo com esses moradores. Imagine então todos os dias. E quando tem sol, segundo esses moradores, piora, viu Jasson? Nós procuramos a Estre, que é a empresa responsável pelo aterro. Eles encaminharam para a gente uma nota, Jasson. Vou resumir para vocês aqui. Eles esclarecem que tem mobilizado os drones de alta capacidade de irrigação, como nós mostramos na reportagem, comuns na lavoura, para jogar um composto inibidor de odores sobre o lixo exposto e também nas áreas perto ali do aterro sanitário. Inclusive, eles falam nessa nota que hoje é um dos dias para jogarem esses produtos. Os horários, 7 horas da manhã, 1 hora da tarde e 5 horas da tarde. Aí eles também falam aqui de um laudo preliminar elaborado pela perícia externa, contendo um primeiro diagnóstico geotécnico ocorrido, que indicou, inclusive, esse laudo, provável causa, né? Há chuvas intensas acima do padrão observadas em junho, o acúmulo de gases pela contração e umidificação das coberturas das camadas superiores. Também fala do recalque diferencial por aumento de peso dos resíduos devido ao fluxo de água no interior do maciço, potencializado no centro desse flanco. Há uma explicação técnica aqui deles, na verdade. Eles também falam aqui, já são de outras medidas que foram acontecendo nos meses aqui, nos últimos meses de junho. Falou que a partir do dia 29 de junho, a Estre começou a combater o odor causado pelo resíduo exposto. E aí finaliza essa nota dizendo que está desenvolvendo projetos de remediação do entorno e que também qualquer operação somente será executada, existindo total garantia da segurança dos funcionários que estarão envolvidos. E diz também que os colaboradores estão trabalhando 24 horas para amenizar o problema. Jason, esse caso já foi levado para o Ministério Público do Paraná. Como mostramos na reportagem, o abaixo-assinado tem mais de 400 assinaturas. Inclusive os moradores já estão levando esse caso para a Câmara Municipal, tentando resolver o problema, porque segundo eles é um aterro que está ali há pelo menos 10 anos e que eles estão notando que dos 5 anos para cá está piorando. E agora com o deslizamento ficou ainda pior. Pois é, o detalhe é o seguinte, a impressão que eu tenho é que o que está sendo feito lá. Estão passando um perfume no lixão. É, essa é a impressão que me dá, né? Em vez do camarada de tomar um banho, ele fala assim, eu vou passar um perfuminho, né? Em vez de resolver o problema, eu vou passar um perfuminho. Me deu essa impressão, me deu essa impressão, porque o problema aí é muito mais sério. Ah, estão pensando? Eu acho que tem que pensar, tem que planejar, tem que cuidar. Infelizmente, uma pessoa, um trabalhador perdeu a vida ali no aterro, né? 29 municípios fazem parte do consórcio. Você imagina que vai lixo de 29 municípios para esse aterro, não é? Então é preciso realmente dar uma atenção também para a população que mora ali na região, que mora ao redor, que paga um preço danado ao sentir esse cheiro. E o pior, né? O pior de tudo é que depois desse desmoronamento, é que o cheiro ficou insuportável. Ah, há um plano para resolver isso, para fazer aquilo e tal. Isso tem que ser imediato. Isso tem que ser imediato. É questão de saúde pública. E quando se trata de saúde pública, tem que ser resolvido imediatamente. Tá? O povo lá não aguenta mais. Taís Travessoli, obrigado pela sua reportagem. Trazendo mais esse problema aí, infelizmente, que as pessoas passam 400 assinaturas e já tem um abaixo assinado, tá? Um abaixo assinado.